Uma manifestação iniciou em São Luís, com os motoboys, se reuniram os motores de aplicativos na Avenida Vitória, lá no Parquinho. E a nossa luta é permanente, sempre em defesa dos motoboys, sempre em defesa dos motores de aplicativos, e a liberdade, liberdade para se trabalhar, o empreendedorismo. Nós não podemos, em momento algum, deixar de dar o apoio aos motores de aplicativos de São Luís e do Brasil. E precisamos ter uma ampla discussão com o projeto que está tramitando no Congresso, de autoria do Poder Executivo, querendo meter a mão nos recursos dos trabalhadores dos motores de aplicativos. Esses recursos oriundos de uma luta diária, fazendo com que só quem vai pagar ainda mais é o trabalhador e principalmente os motores de aplicativos. E o governo vem do nada, tentando ser sócio, tentando taxar, aumentar a sua recadação em cima do suor do trabalhador maranense.